E de 19 a 26 de junho, o número de passageiros aumentou nos aeroportos em relação à semana anterior. Foram cerca de 487 mil pessoas por dia nos terminais brasileiros. E segundo a Secretaria de Aviação Civil, a média de atrasos nesse período ficou em quase 6% e a de cancelamentos em 7,8%, índices considerados dentro do padrão internacional. E essa semana a gente fica por aqui. E amanhã vamos torcer pela nossa seleção. Até segunda!